Fala aí pessoal no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa receita de sabão utilizando a folha do mamão um espetáculo de sabão que limpa muito bem e o que é melhor vai fazer você economizar vai multiplicar vai triplicar a sua receita então vem comigo que esse vídeo está top demais e vai te ajudar muito em seu dia a dia é isso aí pessoal vamos lá para nossa receita espetacular que vai ajudar você economizar e o que é melhor vai limpar muito mais aí as suas roupas nós vamos utilizar quatro barras de sabão glicerinado aquilo que é a estrela né que vai potencializar o nosso sabão de sabão que a folha do mamão aqui eu tenho duas folhas 200 ml de álcool esse álcool que eu 70 por cento 400 ml de detergente eu tô utilizando neutro e aqui eu tenho 125 gramas de sabão em pó ou 10 colheres de sopa de sabão em pó então vamos lá para o passo a passo da nossa receita espetacular que vai te ajudar e muito na limpeza das roupas difíceis e também vai economizar bastante essa dica aqui ó é show de bola vem com a gente para fazer esse espetáculo de sabão o primeiro passo dessa receita aqui pessoal é ralar o sabão é fazer isso aqui fácil de fazer agora pessoal vamos bater a folha do mamão com um litro e 200 ml de água vou peneirar pegar só a parte que interessa para a gente tá pessoal olha que beleza precisa nem dizer porque que a folha do mamão é bom para ajudar na limpeza né pessoal tá vendo o efeito então é além de potencializar a limpeza aí das suas roupas vai aumentar em muito a quantidade de sabão e hoje em dia é sempre né economia sempre bom mas os tempos estão bem difíceis então eu recomendo que economize agora vamos levar ao fogo baixo e mexer até dissolver todo o sabão e aí a gente continua o processo agora pessoal vou entrar aqui ó com 400 ml de detergente vamos mexer aqui de levinho sabão já tá começando a derreter ó olha que lindo pessoal pessoal tem que mexer devagarzinho o tempo todo para não grudar sabão já tá quase dissolvendo por inteiro eu vou entrar aqui ó as 10 colheres de sabão em pó lembrando que as medidas são colheres de sopa vamos misturar bem mexer aqui até dissolver tudinho pessoal agora que retirei do fogo eu vou colocar o álcool é muito importante retirar a solução do fogo aqui para depois acrescentar o álcool porque eu recomendo fazer isso é lógico se você tiver com o fogo ligado não é um é viável não é aconselhável mexer com o álcool próximo do fogo então retiro coloca aqui e aí começa a bater e colocar o álcool vou bater bem misturar bastante aqui aí eu já vou com o processo de bem formar o sabão pessoal não precisa ter dó de bater quanto mais você bate o sabão melhor ele fica né mais firme ele vai ficar olha olha que cor linda esse aqui é o efeito da folha do mamão né maravilha olha agora uma outra dica olha para você ver vou utilizar essas vasilhas aqui que eu tenho né de plástico para poder fazer e informar o nosso sabão aí pessoal já tá tá bom agora eu vou informar tá vendo aqui ó já é mostrando como é um indicativo de como o sabão vai ficar então aqui agora pessoal vou deixar esfriar depois eu vou cortar e mostrar o resultado para vocês tá bom pessoal recomendo que você deixe seu sabão de um dia para o outro para depois você poder tirar da forma é fácil para isso a gente vai tirar aqui da forma olha que maravilha hein é isso que eu falei para vocês pessoal ainda além de ser um sabão potencializado ele rende muito muito mesmo então essa é a dica né de uma coisa boa Com qualidade E de muita economia E muito fácil de fazer Eu informo esse aqui também Então pessoal Olha o quanto rendeu Praticamente triplicou Uma dica dessa pessoal Merece aquele like E principalmente aquele compartilhamento Para ajudar seu amigo A economizar Então vamos juntos Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E até o próximo vídeo Se Deus quiser